O meu nome é Bruno Brito, curso Engenharia Ambiental, primeiro ano. A Unilind é uma universidade muito boa. Tem vastos ramos de engenharia, tal como civil, ambiental, elétrica, eletrônica, controle e automação. A cidade também é muito acolhedora. Diz que os habitantes aqui da cidade interagem muito conosco e temos também o apoio da própria universidade quanto a questões de passaporte, questões que têm a ver com a nossa estadia mesmo aqui no Brasil. E a universidade não é só estudo, tem diversões como a quadra de futebol, tem o futebol 11, tem também vários eventos. Estou esteve agora esse ano em Engenharia Ambiental. Os professores são muito bons, tem uma relação com os alunos de pai para filho, podemos assim dizer. Estão sempre presentes quanto a dúvidas, questões que os alunos podem ter. E também há aconselhamento profissional, podem indicar também. A cidade é muito calma, não tem muita movimentação ou congestão de pessoas. E a pessoa aqui vive à vontade, o ar é fresco, o ambiente é muito bom. Música 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 Música